Música O primeiro Agenda Cultural deste ano de 2014 traz as atrações para o seu final de semana. O Armazém Diesel começa a sexta-feira com todo o talento do cantor Sérgio Luiz. Música Como procuram as irmãs da terra visto em você O som que ouço, o som agiriza o seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que no bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Aperta o doze que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem A música ao vivo de qualidade continua no sábado e é a vez dela A bela cantora Ana Lígia Música Neste sábado tem o melhor do forró no restaurante Churrascaria Oasis O melhor forró pé de serra do Brasil ao som do trio Forrozão Uma produção de Elzo Martins A partir das 22 horas você é o convidado especial imperdível Música Para quem está de bobeira curtindo as férias Em Patinga no espaço Cártia tem domingueira de samba O grupo arte samba e o DJ residente serão as atrações da programação especial Música Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente está aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Música O espaço da boate Multiplace Mais em Meaípe é muito bem frequentado pelos caratinguenses Portanto, quem for dar aquela esticadinha ao Espírito Santo Fique ligado na programação Nesta sexta-feira tem a apresentação do grupo Revelação Cara na cara, pele na pele, suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rascando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando, segurando a voz Música Já no sábado tem a diva do axé, Cláudia Leite E ainda a programação se estende com a apresentação de MC Coringa Música Para todos os gostos, na telona do cinema de Patinga Você pode curtir o final de semana tranquilo Está em cartaz o longa nacional Até que a sorte nos separe dois Estou tomando banhozinho quente Cortaram a água Minha, minha, impressionante Mas a sorte vai bater na sua porta mais uma vez O tio navio morreu? Amanhã faremos a leitura do testamento Testamento? Mas vamos notar falido? Ainda restou alguma coisinha Música